Então, iniciando mais uma gravação com o quinto ano, mais uma vez, good morning, bom dia a todos, espero que todo mundo aí esteja bem, tá? Nós vamos continuar onde nós paramos na última aula, então, abram seus livros aí na página 97, que eu pedi para vocês responderem em casa, então, vou compartilhar aqui o livro com vocês para a gente fazer a correção. A quarta questão diz o seguinte, draw and write, então, desenhe e escreva. Letra A, what do you have for breakfast? O que você come no café da manhã? E aí, a resposta é pessoal. Você vai colocar aquilo que você costuma comer no café da manhã. Tanto vai escrevê-las, quanto vai desenhar naquela filha. Não entendo, assim, pessoal, quando vocês quiserem falar comigo, por favor, escrevam no chat, que fica melhor para eu conseguir entender do que lendo. Lendo do que ouvindo o que é que eu sou notável. Eu como pão, suco. Ok? Lembrando que é para vocês escreverem o nome em inglês. Então, sei lá, pela manhã eu gosto de comer pão com queijo, pessoal, bread, cheese, sei, toma leite, milk. Então, você vai colocar em inglês desenhar no seu café da manhã. Na letra B, what do you have for lunch? What do you have for lunch? O que você come no almoço? E aí, a mesma coisa. Vai escrever o que você come no almoço e desenhar também. Certo? Seguindo. Certo. Como é que põe em inglês? Seguindo, nós temos aqui, letra C. What do you have for dinner? What do you have for dinner? Então, o que você come no jantar? E aí, o mesmo processo, desenha e escreve. Tudo bem? Questions, dúvidas? Não. Alguma dúvida? Não? Tudo bem. Professor, não consegui. Conseguindo. A página 98 não conseguiu. A quinta questão diz o seguinte. Listen and learn. Ou seja, ouça e aprenda. E aí, somente essas frasezinhas que tem aqui. Bebe o leite todos os dias. Letra B. Então, eu, às vezes, bebo café. I sometimes drink coffee. Ok? Ele me colocou. A letra A. E ela come o café da manhã da questão anterior. Bread with eggs, cheese and ham. Professor. É, come pão, ovos, queijo e presunto. Professor. Muito bom. Foi. Estou vendo o professor B. E botar a resposta direito. Porque aí não dá nem para ver a resposta. Não tem resposta aqui. Para você ouvir e praticar apenas. E lembrando que essa aqui é a resposta de casa. Não é para você copiar a resposta. Para você conferir se acertou. Tá. Certo? Então, presta atenção na pronúncia. Para repetir em casa. Letra A, como eu falei. Ai. Como posso saber se eu acertei e se não posso ver? Oi? Como posso saber se eu acertei e não posso ver? A quinta questão não é para escrever nada. A quinta questão é apenas para repetir. Eu estou falando e você vai repetir em casa. É somente para memorizar essas frasezinhas. Não tem que responder, escrever nada não. Tá certo? Nas demais, quando tiver, aí vai aparecer. A quarta questão anterior, ela foi uma questão pessoal. Então, a resposta certa é de acordo com a sua realidade. Não tem como eu colocar uma resposta padrão aqui. Porque eu não sei o que você come no café da manhã. Só quem sabe é você mesmo. Você vai colocar o que você come no café da manhã. e vai desenhar os alimentos. A letra B, você vai escrever o que você geralmente come no almoço. E desenhar os alimentos também. E na letra C, vai fazer a mesma coisa, só que com o jantar. Então, essa questão, ela é pessoal. Você vai colocar de acordo com a sua realidade. O que você come no café da manhã, no almoço e no jantar. Não tem como eu colocar uma resposta padrão. Porque a sua realidade é diferente da minha e da dos colegas. Tudo bem? O que você pode fazer? Escreve para mim aqui no chat a sua resposta, que foi o que você colocou. E eu digo a você se está correto, se você escreveu corretamente ou não. Só isso. Tudo bem? Vamos seguindo. Então, quinta questão, como eu falei, letra A. Pessoal, pode falar. Eu estou sem celular. Meu celular está... Deu um problema e ele está na assistência técnica. Aí, provavelmente, se vocês falarem comigo, eu não vou conseguir responder. Está certo? Então, você pode escrever aqui, se quiser. E eu digo se está certo ou não. Sexta... Bom, quinta questão ainda. Letra A. I drink milk every day. Eu bebo leite todos os dias. Letra B. I sometimes drink coffee. I sometimes drink coffee. Então, eu às vezes bebo café. Letra C. E a letra C. I never eat fish. I never eat fish. Eu nunca como peixe. I drink milk every day. I sometimes drink coffee. And I never eat fish. Ok? Na sexta questão, nós temos... Unscramble the words. Então, desembaralhe as palavras. E aí, a gente vai desembaralhar as palavras e fazer frases. E as mim colocou... Voltando aqui só nas respostas para conferir os livros. Vocês colocaram... E as mim colocou na letra B. Meat with rice, beans and curry. Só a palavra beans, que deveria ser com S no final e não com D. Está certo? Mas está correto. Na letra C, você come cake no jantar? Ok. Cake. Juice and bread no café da manhã. Correto. Beans and toddy beans. Oh. Reels. Ok. 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 Professor, não entendi isso daí, não. É para eu escolher entre essas comidas aí. É a comida, né? É para eu escolher entre essas comidas aí o que eu como, não é? É. Ah, da questão 4, sim. Colocar o que você come no café da manhã, o que você come no almoço, o que você come no jantar. Letra A é café da manhã, letra B é almoço e C é jantar. Aí vai desenhar e escrever. Vamos seguindo, então. Letra A da sexta questão. O sexto quesito é para fazer o quê? Oi? O sexto quesito é para escolher antes, entre essas comidas que a pessoa come no almoço, no lanche, jantar. A sexta questão, a sexta questão é para você desembaralhar as palavras para formar uma frase. Então, letra A, as palavras embaralhadas são, I drink every day juice. A forma correta, a ordem correta das palavras é, I drink juice every day. I drink juice every day. Então, eu tomo suco todos os dias. Letra B, eat sometimes, I eat chocolate. A forma correta é, I sometimes eat chocolate. I sometimes eat chocolate. Então, eu, às vezes, como chocolate. Letra C, you never drink coke. You never drink coke. Então, você nunca toma Coca-Cola. E na letra D, he sometimes eat fish. He sometimes eat fish. Ele, às vezes, come peixe. Ok? Érica colocou cuscuz com... Vamos lá. O feijão... É beans. Tem um A, tá? Beans. E agora, do cuscuz... Geralmente, se as comidas típicas assim, a gente não traduz ela para o inglês. Vai ficar da forma que é no Brasil mesmo. Érica Martins, Zé Samara, ok. Então, lembra de colocar o acento no E, tá, pessoal? É... Sétima questão. Então, escute aí, Marta. Pessoal, algumas pessoas me perguntaram sobre os áudios. Os áudios... Todos os áudios do livro estão disponíveis no site da editora do livro de vocês. Então, vocês podem entrar lá no site da Piagê e conseguir todos os áudios para vocês ouvirem. Se tiverem alguma dúvida de como fazer, de como entrar, vocês podem entrar em contato com o pessoal aqui da escola, com o Pétala. Ela que mexe na questão de informática. E aí, ela ajuda vocês. Tudo bem? Mas eu vou falar aqui o áudio. Eu vou falar o que é dito, já que da outra vez a gente não conseguiu ouvir. Então, o primeiro vai ser o seguinte. I drink milk every day. I drink milk every day. Então, vocês vão marcar o every day, que é todo dia. Então, eu tomo leite. Todos os dias. Próximo. Deixa eu saber. Kim. I eat eggs sometimes. I eat eggs sometimes. Então, eu como ovos às vezes. Então, primeiro é every day, todos os dias. E o segundo é sometimes, às vezes. Ok? Terceiro. I eat pancakes sometimes. I eat pancakes sometimes. Então, eu como panquecas às vezes. Então, temos aí o sometimes, mais de uma vez. Na próxima, a gente tem a Pat dizendo. I never eat yogurt. Never eat yogurt. Então, a gente vai usar a palavra never, que quer dizer nunca. E por último, I eat bread every day. I eat bread every day. Eu como pão todos os dias. Então, mais uma vez, o every day sendo utilizado. Todo dia. Então, as frases vão ficar assim, como eu falei. I drink milk every day. I eat eggs sometimes. I eat pancakes sometimes. I never eat yogurt. And I eat bread every day. 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 Page. 99. Página 99. Então, a atividade de casa de vocês foi até a página 98, não foi isso? Foi. Pronto. 99 a gente vai fazer agora. A gente tem que fazer o seguinte. O livro já está acabando. A gente vai fazer caderno depois, né? Foi? O livro já está acabando. A gente vai fazer caderno quando acabar, é? Uhum. Lembra que a gente já fez várias atividades no caderno e a gente vai fazer naquele mesmo estilo. Certo? Certo. Então, vamos. Aqui a gente vai colocar, vai responder essa tabelinha. Com que frequência vocês fazem essas coisas. E aí você vai marcar um X. Em que... Com que frequência vocês fazem cada uma dessas. Por exemplo. Eat chicken. Chicken. Então, comer galinha. Frango. Eu sei. Todos os dias. Every day. Sometimes. Às vezes. Ou never. Nunca. Eat spaghetti. Eat meat. Eat cookies. Never. Drink. É nunca. Sometimes. É nunca. Sometimes. Às vezes. E every day. Espaguete é macarão. É que o espagueto... É. Espaguete é... Espaguete é macarão. Às vezes. Vocês... Never. Eu vou usar a gente aqui. Eu só metam. Porque eu como basicamente. Tio... Professor, 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 professor. Boa ideia. O que é... Merti? O que é? Merti. Meat. Meat é carne. Ah, entendi. Meat é a videoaula. Meat. Professor Never. É o que mesmo? Meat é carne. Professor, o que é drink cookie? Cookies. Só com Deus. Drink meat. Drink cookie. E a pizza? Deixa eu ver aqui. Essa não é. Drink coke. Beber coca. O que? Beber coca-cola. Ah, entendi. Meat é carne. É professor? Sim. Meat é carne. É você também. E juice? É suco? Juice. Suco. Acertei. Por favor. Drink coke. Vamos lá. Repitam comigo em casa. Voltem um pouquinho. Para a página 95. A gente não vai falar de palavras se vocês vão olhar para a figura, tá? Para poder memorizar. Repitam comigo. Bread. 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 Juice. 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 Rice. 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 F Centre Comes com a cena de barro troquen chicken chicken Sandwich 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 French fries French fries French fries French fries Sim, french fries. Milk. Milk. French fries. Milk. Jam. 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 Fish. Jam. Cook. Beans. Cereal. Beans. Beans. Fish. Fish. Soap. Oh, soup, sorry. Cereal. Cereal. Cereal 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 Butter 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 Salad 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 Pasta Pasta, 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 pancakes, pancakes, coffee, 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 cheese, 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 meat, pizza, 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 pizza. O que? Frank Rush. Se inscreve. F-R-I-C-H. F-R-I-S. Se inscreve como, Júlia, que tá muito chiado. Tô escrevendo o chat. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou perguntar a vocês como se dizem as palavras em inglês. Vocês vão me responder, tá? Então, por exemplo, perguntar. Guys, how can I say late in English? Então, como que se diz late em inglês? Olha aí, Janiele. Milk. 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 Então, how can I say late in English? Milk. How can I say pão in English? Bread. 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 Really good. Good job. So, how can I say pão in English? How can I say pão in English? O que? Bread. Bread. Good. How can I say suco in English? Bread. 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 Grease. 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 So, pão é... Oh, perdão. Suco é... Grease. 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 Como eu posso dizer... Como eu posso dizer feixe em inglês? Feixe 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 Então, feixe Como eu posso dizer carne em inglês? Meats 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 Por jakimi Carli Cato Carli Volte por que savior Carli Ví Vi Eu não tô te querendo ter umas bebelas, não tinha aí. O que é que eu sei? O que é que eu sei? Queijo em inglês? Queijo. 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 Como eu posso dizer manteiga em inglês? Butter. 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 Vamos dizer rápido agora, tá? Como eu posso dizer suco em inglês? Grease. Juice. Cheers. Cheers. Como eu posso dizer queijo? Cheese. Cheese. Como eu posso dizer leite? Peel. Peel. Good. Como eu posso dizer fã em inglês? Bread. 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 Como eu posso dizer peixe em inglês? Fish. Peixe. 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 Sopa. 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 How can I say panqueca? Pancakes. Pancakes. Repeat. Pancakes. 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 Good job. Sopa. Sopa. How can I say café in English? Cofar. Cofar. Puff. How can I say gelé in English? Jum? Jum. 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 How can I say frango, galinha in English? Chicken. Chicken. Yeah. How can I say arroz in English? Rice. 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 Yeah. 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 How can I say feijões in English? Beans. 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 Sandwich in English. Sandwich. 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 Sushi. How can I say cereal in English? Cereal. 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 How can I say macarronada? Cereal. 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 How can I say macarronada? Cereal. 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 Can I say patata bechi in English? French fries. French fries. French fries. French fries. Good job. Everybody, repeat, please. Bread. Meat. Juice. Rice. Rice. Chicken. Chicken. Sandwich. Sandwich. French fries Milk Jam Beans Professor, tem algumas comidas Que eu vejo Que é aqui no livro Que eu não estou entendendo Não estou conseguindo identificar Por exemplo, 16 Que é sal Não entendi Professor, tem algumas coisas Que está aqui no livro Que eu não estou conseguindo identificar Como o 16 O 6, eu acho que é sal O 17 O 12 16 16 é pão O 8 Qual o 8? O 8 Liga quais são Que você não consegue identificar 16 É um pão Qual mais? É o bread O 8 É o queijo O 5 É a sombra O 8 Qual mais Que você não conseguiu identificar O 8 Professor O 15 Coloca aí os números Jamelinho No chat Qual o contato Que você não conseguiu Identificar Alô? Está estando? Alô? 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 Coloca no chat Porque o queijo Mas se você não Conseguiu Enxergar Então, enquanto isso Vamos continuar Repetindo Então, vamos lá Sandwich Sandwich Guys Repetindo Sandwich Guys Ok 16 19 6 18 14 3 Primeira coluna inteira Praticamente Não, tio Qualquer resposta Da coluna inteira Ah, tá Entendi 15 Vamos ver lá Pão número 15 15 é pancakes São as panquecas Tem o rostinho ali No canto superior Tá com dúvida Professor Direito É o 15 18 17 7 8 5 13 14 10 12 6 São as comidas Que eu não tô conseguindo Entender Que eu não tô conseguindo Eu nunca vi Eu acho que eu já vi Mas são diferentes Professor Ah, sim Vou lhe ajudar Não se preocupe Vou ajudar ela A 15 É as panquecas Jami Erika Martins É a segunda coluna 18 É a 17 Maraeli 15 É panquecas Manteiga A 7 Deixa eu ver Macarrão Oito É o queito Oito 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 Pasta É o queito Pasta É macarrão Oito É açúcar Oito É biscoito Oito Pasta É o queito Macarrão O dez Jump Que puta Puta Alguma coisa assim Jump Repete Júlia Júlia Esse daqui Tise Esse daqui É Essa é a geleia Jamila Feijão É a geleia Ah Adulto É esse A margarina Que eu ouvi Te falar Esse amarelado É embaixo Do cereal Né Debaixo Do vinho Né Vamos lá Número 16 Bread Que é o pão Número 19 Tios Suco Número 6 Rice Que é o arroz Número 18 Chicken Frango Número 14 Sandwich Sandwich Número 3 Júlia Obrigado por ter me ajudado Júlia Obrigado por ter me ajudado Vixe Obrigada De nada Acertei toda Obrigada Júlia Mil Leite Número 10 Jam Júlia Número 9 Beans Feijões Número 21 Peixe Peixe Número 5 Soup Que é a sopa Número 20 Cereal Cereal Número 17 Butter Manteiga Número 4 Salad Salada Número 7 Pasta Macarrão Número 18 Pancakes Pancakes Número 11 Coffee Café Número 8 Cheese Que é o queijo Número 12 Meat Que é a carne Número 1 Pizza Que é pizza E número 13 Cookies Que são os biscoitos Então espero Que esteja tudo claro agora Alguma outra dúvida? Não Não Realmente É difícil de visualizar ali Porque algumas imagens Ficam Tem muita comida Uma na frente da outra E pode ficar difícil de você Identificar mesmo Que comida e alimento Não está conseguindo saber o que era Exatamente Como tem vários alimentos na mesma imagem Próximo uns aos outros Pode ser que fique difícil de identificar Sem problemas Mas agora acredito que está claro para todo mundo Não é isso? Se não tiver Sinalizem aí Que a gente vai E Ver Novamente Vamos deixar eu Continuar Então Vamos lá A gente estava repetindo Repita mais uma vez Comigo A gente parou no Se não me engano foi no French fries Repita French fries French fries Milk 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 Jam Jam Beans 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 Fish 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 Soup Cereal 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 O que é isso? O que é isso? E aí Tá escutando? Acho que não Vou sair e voltar aqui pra ver se consigo ver vocês Tá A gente todinha falando Tá, tá, tá Mas o professor não tá escutando Triste Tá gravando Para de levantar a mão e tirar Isso é uma doça Pois são que eu e da minha Vamos acabar a aula aqui Quem é que vai jogar a mão? Eu também Não posso Como que a maioria das pessoas não tá no... A maioria das pessoas não tá no... Pra quem quiser falar, por favor Escreve no chat que realmente ficou Mudo, mudo, mudo Não tava ouvindo Vocês estão me ouvindo? Não tô ouvindo Vocês estão me ouvindo? Sim Me ouvindo, né? Eu não tô conseguindo ouvir vocês Eu tava ouvindo, mas agora parou completamente Triste Então Vamos lá Quem precisar de falar Por favor Escreva no chat Tá certo? É que o áudio É que o áudio funciona Muitas pessoas falam E a As atividades Deixa eu compartilhar aqui a tela De novo Com vocês Então Eu sou o senhor fazer Alguma outra tarefa Agora pra aquela atividade Que a gente tinha parado Que foi a questão Oito Então vocês vão marcar Aqui De que frequência Vocês fazem A dar uma dessas ações Então Se é todos os dias Every day Se é às vezes Sometimes Ou se nunca Never Tá? E aí vocês Marcam um X E aí Quando terminarem À medida que forem terminando Coloquem aí no chat Terminei À medida que forem terminando Eu vou marcando ali No chat Acabei Terminei Eu não entendi essa 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 tarefa não Gente Ele não tá ouvindo não Olha aí professor Como ficou Professor Voltou Professor 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 Ainda tá ruim Tá ruim É melhor escrever Pessoal O som tá O som no mundo Por favor Escreva no chat Eu não tô Não tô ouvindo Eu não tô É. É. Terminou? Professor, mídia, carne e mit. Mit, m, e, t. O verbo mit é M-E-E-T ele é conhecer no caso, conhecer uma pessoa ou encontrar tanto é que quando você assim, olha, foi bom conhecer você a expressão é nice to meet you pronto, a senhora disse que não entendeu eu vou explicar mais uma vez, tá? essa questão é pra você marcar com que frequência você faz cada uma dessas atividades e aí tem lá, eat chicken que é comer frango você come galinha carne de frango com que frequência? se for todos os dias, você vai fazer um x na coluna do every day todo dia se for às vezes você faz um x embaixo do sometimes quer dizer às vezes se você nunca comer carne de frango você vai marcar embaixo do never é isso que você vai fazer com todas as atividades por exemplo eat spaghetti comer spaghetti é marcar com que frequência eat meat comer carne é marcar com que frequência comer carne eat cookies comer biscoito é marcar com que frequência comer biscoito drink milk é marcar com que frequência comer leite drink coke marcar também com que frequência toma coca e drink juice marcar com que frequência bebe suco é um x é um x alguém perguntou o que é que fala quando começa a gravação eu acho que só vocês escutam esse sonzinho quando começa a gravar e não toca nada aqui no computador quando eu boto pra gravar só dar uma pita e começa a gravar geralmente coke é utilizado pra refrigerante de cola que é por causa da coca cola é pepsi esse tipo de refrigerante pra outros refrigerantes é mais comum a gente usar a palavra solda tá e aí você pode usar pra outros é mais comum usar soda mas coke geralmente é pra coca cola então vamos lá eat chicken com que frequência vocês comem carne de frango todos os dias às vezes às vezes às vezes nunca sometimes dá uma incrementada no arroz no centro finalmente certo e cookies em que frequência você come biscoitos biscoitos e aquela pergunta que o pessoal faz sempre é biscoito ou bolacha pra quem é de Pernambuco sempre diz que é biscoito drink milk beber leite aí você vai colocar que frequência drink coke beber coca que frequência você bebe coca cola cuidado quem toma muito refrigerante isso pode ser perigoso muito perigoso pra sua saúde e drink juice beber suco que frequência você toma suco se forem beber suco é melhor tomar um suco natural evitar sucos industriais que também podem fazer tanto mal às vezes a pessoa acha que esse suquinho aqui de caixinha é saudável às vezes naquele suquinho você tem tanto açúcar quanto no refrigerante até mais e a porcentagem de suco real da fruta é bem pequena às vezes tá então pronto vamos pra nona e última questão aqui que é trabalho com dicionário então você tem que escrever nomes de pratos diferentes que você gosta de comer então vai pegar um dicionário inglês e vai colocar nomes de pratos que você gosta por exemplo lasanha você pode escrever aí lasanha vai pensar em outros pratos aí que você goste e escrever nesse espaço vocês podem usar dicionários online também tá precisa ser dicionário de papel não agora vocês estão com o celular na mão vocês podem pensar no prato que vocês gostarem e pesquisar no dicionário online mesmo colocar o nome do prato que vocês escolherem e anotem a tarefinha que vocês vão fazer para a próxima aula página 100 e página 101 vão ler o texto da página 100 é para fazer agora pessoal três minutinhos é tempo demais para fazer vamos amor fica mais escondidinho de charco inglês foi escondidinho de charco inglês então a atividade é para você pesquisar se eu disser a você estou fazendo a a questão lembrando que como eu falei a maioria dessas palavras desses alimentos muito típicos esses pratos muito típicos eles não tem tradução tá brigadeiro brigadeiro eles estão traduz brigadeiro coxinha tapioca esses pratos muito regionais eles acabam não sendo traduzidos buchada então tentem pensar em algum prato que seja que vocês acreditem que não seja tão regional assim que exista a palavra em inglês e anotem tarefa de casa página 101 tarefinha de casa moleza easy peasy uma página você vai ter o diálogo do texto vocês vão ler na segunda página 101 responder algumas atividades 106 pra cá né professor só é só 101 né chave que delicada só página 101 leio o texto e responde foi aniversário quando em fevereiro professor eu fui escrever estrogonofe em inglês é só estrogonofe o tamanho da palavra tem três coisas e é 27 não estou conseguindo ouvir vocês o que vocês falaram tá pessoal na defesa de ouvir só estão conseguindo responder o que o pessoal manda não chato então pessoal então pessoal vou finalizar a gravação aqui agora tá certo quem tiver dúvidas ainda pode perguntar que eu vou tentar responder eu vou tirar a gravação da aula